Fala, pessoal! A gente vai estudar agora noções de direito aplicadas às operações de crédito. E a gente vai ver nessa aula o sujeito e o objeto do direito e também o fato e o ato jurídico. Então, olha só! As operações de crédito, elas são regidas por um conjunto de normas jurídicas que estabelecem os direitos e obrigações das partes envolvidas. Porque uma operação de crédito, ela justamente vai ter que ter isso lá. Ela vai ter que ter os direitos e as obrigações. Principalmente, quando a gente pensa em um instrumento de crédito, as obrigações do devedor de fazer o pagamento daquilo que está lá no contrato, se a gente pensar em um contrato de empréstimo. Essas normas são fundamentais para garantir a segurança jurídica e a eficácia dessas operações no sistema financeiro. Só uma breve introdução. Nas operações de crédito, a identificação clara dos sujeitos, o credor e o devedor, e a gente vai avançar nisso, tá? E do objeto, que pode ser a quantia emprestada, taxa de juros, garantias, prazo de pagamento e etc. É essencial para a validade e a eficácia do contrato de crédito. Então, começando aqui pelo sujeito do direito. Vamos entender o que seria o tal do sujeito. Os sujeitos do direito são aqueles que possuem direitos e ou obrigações no ordenamento jurídico. Ou seja, é um indivíduo ou entidade que é reconhecido e que possui personalidade jurídica e, consequentemente, pode ser titular de direitos e assumir deveres e responsabilidades. Olha só, a gente já estudou isso ao longo das nossas aulas. A gente sabe que quem é reconhecido como personalidade jurídica pode ter direitos, ser titular de direitos e também ter obrigações. E quem são essas duas pessoas? São as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Então, no direito, os sujeitos podem ser classificados em duas categorias principais. Pessoas físicas são os indivíduos humanos que são titulares de direitos e deveres. Todos os seres humanos são, a princípio, considerados sujeitos de direito pessoal, possuindo capacidade jurídica. E a gente já vai ver que uma condição para que um sujeito, para que uma pessoa física seja sujeito de direito, é que ela tenha plena capacidade jurídica. E a gente estudou que existem casos de incapacidade absoluta e casos de incapacidade relativa. E aí, nesses casos, então, já não vai poder ser um sujeito do direito. Não agindo sozinho, porque essas pessoas não têm capacidade de exercer por si mesmas todos os direitos e obrigações. Pessoas jurídicas são as entidades que, apesar de não serem indivíduos humanos, possuem personalidade jurídica reconhecida pela lei. Então, lembre-se, pessoa jurídica, ela não tem a presença física, ela não é humana. Mas a lei atribui a ela uma personalidade, tal como uma pessoa física, porque ela também pode ser titular de direitos e também contrair obrigações. E aí, como a lei atribuiu essa personalidade, a gente chama ela de personalidade jurídica. O que lhes permite adquirir direitos e assumir obrigações em nome próprio. Então, quem é que pode ser sujeito de uma relação, de um negócio jurídico, de uma operação de crédito? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. Bom, para ser sujeito de direito, é necessário ter a capacidade jurídica, que é a aptidão, vamos lembrar, para exercer por si mesmo os atos da vida civil. A capacidade pode ser plena, no caso de adultos com discernimento, então, pessoas que tenham mais de 18 anos e que tenham discernimento. E, ou limitada, a capacidade pode ser limitada. Nos casos de menores de idade, aí a gente tem a incapacidade absoluta, e de pessoas com incapacidades mentais, incapacidade relativa. E ainda, na incapacidade relativa, a gente tem aquele pessoal que está entre 16 e 18 anos. Aí eles são relativamente incapazes. Além dos ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os pródigos e aqueles que não podem exprimir sua vontade, seja por uma causa transitória ou permanente. Esses são os incapazes relativos. Quando eu falo, então, da possibilidade de ser sujeito do direito, eu já digo que, casos de incapacidade absoluta e relativa, esse pessoal não vai poder ser sujeito do direito. Não exercendo por si mesmo a posição de sujeito do direito. Os menores vão precisar ser representados, e aqueles que têm incapacidade relativa, incluindo os de 16 a 18 anos, vão ter que ser assistidos. E operações de crédito. Sujeito do direito, ele pode ser tanto o credor, quem concede o crédito, quanto o devedor, quem recebe o crédito. Então, pensando no nosso contexto de mercado financeiro, a gente tem o seguinte, a gente, como sujeito do direito, pode ter quem concede o crédito, que pode ser uma pessoa física, vai ser uma pessoa jurídica, pensando no nosso contexto, vai ser uma pessoa jurídica. Qual pessoa jurídica? Uma instituição financeira. Então, a instituição financeira vai ser aquela que vai conceder o crédito. Ela é um sujeito do direito. E o devedor, quem recebe o crédito, aí sim pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Posso ser eu, indo lá pedir um empréstimo pessoal, ou pode ser uma pessoa jurídica e ir lá solicitando um capital de giro. Perfeito. Sujeito do direito, então, basicamente, no nosso contexto, criador e devedor. Tem que ter capacidade plena. E o objeto do direito? O sujeito, a gente já entendeu. O objeto do direito, ele está relacionado com aquilo sobre o qual incidem os direitos e obrigações nas relações jurídicas. Ou seja, é o bem ou a finalidade que está sob a regulação e tutela do ordenamento jurídico. Eu trago esse conceito mais formal, porque vai que caiu o pé da letra, a gente sabe, tá? Então, o objeto, na verdade, é aquilo sobre o qual incidem os direitos e obrigações nas relações jurídicas. Pensando em um contexto financeiro, o objeto é o que vai estar lá no contrato de uma operação de crédito, por exemplo. É o valor que foi emprestado, a taxa que foi acordada, o prazo de pagamento, as garantias que estão lá, tá? E, para o objeto, ele poder produzir efeitos, ele tem que ser lícito. Então, o objeto do direito, ele deve ser lícito, ou seja, não pode ser contrário à lei ou à moral. Se o objeto do direito for ilícito, o contrato ou a relação jurídica, ela poderá ser considerada nula ou inválida. Então, por exemplo, se eu, em alguma operação, vamos pensar numa relação jurídica e ficar mais fácil. Se eu, por exemplo, tento vender drogas, isso é ilícito. Então, ainda que tenha sido feito um tipo de acordo, esse acordo, ele vai ser considerado inválido, porque ele é ilícito. O objeto do direito, ele pode ser material ou imaterial, e sua natureza varia de acordo com o tipo de relação jurídica estabelecida. Então, possibilidades de objeto do direito que a gente tem. Bens materiais, que são objetos tangíveis, como imóveis, veículos, móveis, dinheiro e quaisquer outros tipos de propriedade física. Então, uma relação de compra e venda de um imóvel, por exemplo, o objeto pode ser o próprio imóvel, que é um bem material. Bens imateriais, que reperem-se a bens intangíveis, como patentes, marcas registradas, direitos autorais, segredos comerciais, entre outros. Aqui a gente não tem a presença física, mas dá essa ideia de imaterial. Direitos. Em algumas situações, o próprio objeto do direito pode ser um direito, como, por exemplo, o direito de receber uma prestação, o direito à educação. É um direito, que é o objeto de uma relação. Obrigações. Em contraste aos direitos, o objeto do direito também pode ser uma obrigação, como a obrigação de pagar uma dívida, a obrigação de prestar um serviço, por exemplo. Relações familiares, em matéria de direito de família, o objeto do direito pode ser a relação entre cônjuges, filhos, pais, herança, por exemplo. Objeto direito, contratos. O objeto do direito é aquilo que as partes se comprometem a fazer ou dar, como em um contrato de compra e venda, em que o objeto é o bem a ser adquirido. Transações financeiras, nas operações de crédito, o objeto do direito pode ser a quantia em dinheiro concedida, como empréstimo ou financiamento. Então, são algumas classificações do que pode ser um objeto de direito. e em operações de crédito, o objeto é o próprio crédito concedido, representado por uma quantia em dinheiro ou um bem a ser pago pelo devedor ou acreditador. Daí lá, a gente vai ter taxa de juros, condições de pagamento, se vão ser estabelecidas garantias ou não, tudo vai constar lá no contrato que vai formalizar essa relação jurídica. Perfeito. Objeto direito está aí. Sujeito, a gente entendeu. Objeto direito também. Agora, fato jurídico. Os fatos jurídicos são acontecimentos que, independentemente da vontade humana, produzem efeitos no âmbito do direito, criando, modificando, conservando ou extinguindo direitos. Aí, os fatos, eles podem ser divididos em duas principais categorias, fatos da natureza e fatos humanos. Só que, olha só, eu tenho os fatos de uma maneira geral e dentro dos fatos, dentro dos fatos não, fora dos fatos, eu tenho os fatos jurídicos. fato é algo que aconteceu e que não tem efeito no âmbito do direito. Por exemplo, choveu hoje. É um fato. Mas não produziu um efeito no âmbito do direito. Agora, por exemplo, choveu e isso fez com que uma determinada empresa fosse inundada, estragou as operações dela, acabou prejudicando clientes. Opa, agora, esse fato, que foi a chuva também, ele teve relação no âmbito do direito. E aí, é um fato jurídico. Perfeito. E aí, dentro do fato jurídico, a gente pode ter fatos da natureza e fatos humanos. Fatos da natureza. Os fatos da natureza são os fatos jurídicos que decorrem de um fato da natureza e independem da vontade humana. Podem ser divididos em duas espécies também. Os fatos ordinários, que são os eventos naturais que ocorrem regularmente e são previsíveis. Eles fazem parte do curso normal da vida e podem incluir eventos biológicos, como o nascimento. Então, uma pessoa nasceu é um fato jurídico, do tipo fato da natureza e da espécie fato ordinário. Por quê? Porque, quando essa pessoa nasceu, isso produziu efeitos no direito. Ela passou a se tornar uma pessoa com personalidade. Ela passou a ter a titularidade de direitos. Então, fato jurídico. e é um acontecimento. A maioridade, também, fato ordinário. Ocorreu de maneira natural, é previsível quando ela chegar em 18 anos, maioridade. E a morte, também, é um outro fato jurídico, porque vai produzir efeitos na esfera jurídica, pode ser uma herança, por exemplo, e que vai acontecer. Só que ele, a gente não sabe quando. A gente não tem essa previsibilidade, diferente da maioridade que a gente tem. Tá? Fatos extraordinários. Aliás, a morte, ela é prevista, mas a gente não sabe a data. Porque eu falei aqui que eles são previsíveis. A morte, para todo mundo, é previsível. Só que a gente não tem como saber quando é que vai acontecer a data. Fato extraordinário. Olha só. São eventos que ocorrem de forma imprevisível e não fazem parte do curso normal dos eventos, podendo incluir causas naturais, não dessas, podendo incluir causas naturais, como terremotos, furacões e incêndios. Lembra do exemplo da chuva que eu dei? Então, a gente tem duas situações, né? Chuva e chuva prejudicou a empresa. Choveu? Fato. Choveu e prejudicou a empresa? Prejudicou os clientes? Fato jurídico. Porque produziu efeitos na esfera jurídica. E, mais, da espécie extraordinária. Porque é imprevisível. Bom, e agora os fatos humanos? Lembra que a gente tem fatos da natureza e fatos humanos. Aqui a gente viu os fatos da natureza que se dividem em dois. E aí os fatos humanos são aqueles que dependem da vontade humana. para existirem e podem ser subdivididos da seguinte forma. Então, vamos lá. Tem o ato jurídico que é uma manifestação de vontade que visa produzir efeitos jurídicos específicos previstos em lei. Esses atos são realizados com a intenção de criar, modificar, transferir ou extinguir direitos, como um registro de imóvel, por exemplo. Então, é um fato jurídico do tipo fato humano que depende da vontade humana e ele é considerado um ato jurídico porque é a manifestação de vontade que visa produzir efeitos jurídicos previstos em lei, como o registro de um imóvel, por exemplo. Aí a gente tem um negócio jurídico que ele requer um acordo de vontades para a sua formação e seus efeitos jurídicos são, em grande parte, determinados pelas intenções das partes, desde que essas não contrariem normas legais e imperativas. Exemplos típicos incluem contratos de compra e venda, locação, casamento civil e testamento. Então, o negócio jurídico a gente precisa de mais de uma pessoa, a gente precisa de um acordo de vontades. E tem um ato-fato jurídico, esse é mais difícil de entender, mas vamos lá. Se refere às ações realizadas como assim a intenção de produzir efeitos jurídicos, mas que, devido à sua natureza ou às circunstâncias em que são praticadas, acabam por gerar tais efeitos. Por exemplo, o fato de alguém ocupar uma propriedade por um período prolongado sob certas condições pode resultar na aquisição de propriedade por uso capião. Então, de novo, devido à sua natureza ou às circunstâncias em que são praticadas, acabam por gerar efeitos. Então, utilizei lá a propriedade com ou sem intenção de produzir efeitos jurídicos, acabou produzindo efeito jurídico, que eu agora consegui a aquisição por conta do uso capião. Exemplo de um ato-fato jurídico. Mas eu acho que no contexto financeiro os dois mais importantes que é nosso são o ato jurídico e o negócio jurídico. O ato jurídico, agora falando especificamente, é um fato jurídico que decorre da manifestação de vontade humana, que visa produzir efeitos jurídicos específicos, previsto em lei. É exatamente esse daqui. É um fato que decorre da vontade humana. A gente só está abrindo um pouco mais o leque. Para ter validade, o ato jurídico requer o agente capaz, que é o indivíduo com plena capacidade legal para atuar. Então, quais são os requisitos? Eu poderia colocar assim, quais são os requisitos de validade de um ato jurídico, que é um fato que decorre da manifestação de vontade humana e que visa produzir efeitos jurídicos. Então, os requisitos de validade são o agente capaz, o objeto lícito e possível, o conteúdo do ato deve ser permitido por lei irrealizável. Eu não posso, por exemplo, fazer um ato para vender drogas, porque é ilícito. Eu não posso tentar comprar um terreno na lua também, porque é impossível. Então, eu preciso de um objeto lícito e possível. Forma prescrita ou não proibida em lei. O ato deve seguir a forma exigida ou ser de forma que a lei não proíba. Então, se ele não tiver uma forma específica, a gente pode adotar qualquer forma, desde que essa forma não seja proibida por lei. caso o ato não cumpra esses requisitos, ele é considerado nulo, ou seja, não vai produzir efeitos jurídicos. Vamos ver como é que isso aparece em prova, então. Os fatos jurídicos ordinários são os fatos da natureza de ocorrência comum ou costumeira, como o nascimento ou a morte. É exatamente isso, são os ordinários, diferente dos extraordinários que acontecem de maneira imprevista. A gente poderia colocar aqui, inclusive, a maioridade. Então, essa questão está certa. Considerando-se, Diniz, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. Fato natural extraordinário, fato humano e fato jurídico estrito senso ordinário. Fato jurídico ordinário. Bom, maioridade é um fato jurídico da natureza do tipo ordinário. Então, maioridade a gente vai colocar o 13 aqui. Naufrágio de barco em razão de maremoto. É um fato jurídico, produziu consequências, mas ele é extraordinário, fato natural ou extraordinário. E o testamento é um fato humano, porque ele veio de uma vontade, de uma manifestação de vontade humana. Então, é o 2. Não a morte, mas o testamento, que é o ato de deixar lá os bens. 312, resposta aqui na letra B. É isso, né? 312. O fato jurídico é todo acontecimento da vida relevante para o direito, mesmo que ilícito, podendo-se afirmar que os fatos humanos por si só ou atos jurídicos em sentido amplo não criam nem modificam direitos. a gente viu ao longo dessa aula que é justamente isso, né? Esses fatos, eles criam direito, eles modificam, eles conservam direitos. Então, está errado. Os fatos humanos e fatos naturais significam a mesma coisa, ainda que decorram uns da atividade humana e outros da natureza. É, é uma definição assim que a gente vai considerar, tá? Fatos humanos e fatos naturais significam a mesma coisa. Aqui eu até marcaria como errado, mas olha como ele justifica. Ainda que decorram uns da atividade humana, sim, os fatos humanos eles decorrem da atividade humana. É o que a gente viu. Ato jurídico, negócio jurídico e o ato fato jurídico. E outros da natureza. Aí sim, né? Fatos naturais eles decorrem da natureza. Daí a gente tem o natural ordinário e o extraordinário. Vamos deixar de lado por enquanto. Tá? A primeira a gente sabe que está errado. Os fatos naturais não se confundem, por exemplo, com nascimento, morte e maioridade. A gente viu que fatos naturais do tipo ordinários eles são justamente isso. Nascimento, morte e maioridade. Então, está errado. Os fatos extraordinários não guardam relação com tempestades, terremotos e raios. Por exemplo, pelo contrário, eles guardam, né? Os fatos extraordinários não se enquadram na categoria de fortuitos ou de força maior. Justamente são esses fatos que se enquadram. Porque é algo imprevisível. É uma força da natureza que aconteceu. Então, é uma força maior. São casos fortuitos. Tá? Então, só pode ser mesmo a letra B. E, pessoal, a gente termina essa aula. que é uma força maior. Então, E, pessoal,